Boa tarde a todos, vou começar a segunda parte do nosso vídeo de Helix Grátis. No vídeo anterior eu mostrei o item, aquele detector de objetos da deriva, e agora eu vou mostrar para vocês o que aparece quando vocês estão com esse detector de objetos da deriva. São esses itens aqui, as neocápsulas, elas passam a aparecer para você quando você compra aquele item lá. Então, cada neocápsula dessa, ela dá uma quantidade em Cell, Jackpots e Helix, e pontos de experiência também. Além de itens do jogo, que você droparia normal, coletando alga, coletando essas coisas aqui. Só que a vantagem dessas neocápsulas é que elas te dão Helix também. Varia de Helix, é uma quantidade aí de 6, 8, 14, 10, só que... Um torpedo de elite deu agora, munição de elite também deu. Isso também tu dropa dos itens normais do jogo. Munição normalmente tu dropa, coletando esses itens aqui. um alga, às vezes cai alguma coisa de, ó, destroço Nascar. Aqui depois eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem com esses destroços de Nascar. Que é para abrir os portais. 6 Helix. Isto é o que as neocápsulas dão, a partir do momento que tu ativa esse detector de objetos à deriva. É pouco, é pouco. Mas, fica um bom tempo coletando isso aí. Vai te dar um retorno legal. E outra coisa, tem um item que tu compra no jogo, com dinheiro real, que é um duplicador de itens. Então, ele duplica tudo que tu pegar. Tipo, ah, tu pegou 5 diamantes, ele vai duplicar, vai te dar 10 diamantes. Mas, se tu pegar um item desses que te dá 10 de Helix, ele vai te dar 20 de Helix. Tem Banking. No banco. Aqui. Ó, agora, ele custa 30 reais. Isso dura 8 semanas. São 2 meses. Dura mais até. Antigamente era um mês só. Então, com 30 reais, tu compra esse duplicador de objetos à deriva. E ele vai te dar... O dobro do que tu coletar. De hípeis. Então, isso se refere a Helix, a Diamante, a Enxofre. Tudo que tu coletar, ele vai te dar o dobro. Se tu ganhou... Se tu ganhou 10 Helix, ele vai te dar 20. Se tu coletou 5 diamantes, ele vai te dar 10. Se tu coletou 10 diamantes, coletou algum item que te deu 10 diamantes, ele vai te dar 20 diamantes. Então, tu vai encher muito mais rápido o teu porão do teu navio. Só que, provavelmente, isso também, ele duplica a experiência que tu ganha. Provavelmente, aconteça isso também. Que eu não me lembro, que faz muito tempo que eu usei esse... Então, hoje a gente fica por aqui. Boa tarde a todos e até a próxima. Deixem um like, comentem, deixem recado aí.